Eu queria que o Funk viesse aqui Eu amo o Funk Black Cat Eu ia ficar emocionado, hein Eu acho que ele assiste Com certeza A gente começa a ver as lives do Funk Black Cat Ele começa a cada vez mais falar de leite Estou sentindo uma vibe estranha Mas pior que eu acho Ele é o Danonangos Um dia ele solta sem querer Mano, ia ser foda Imagina, ele só olha pra tela que nem o Monarco Fala um paçoca Fala Danonangos Vai ser incrível Funk, se você assistir nois, faça isso, por favor